E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa. Agradeço a Deus pelo sucesso do nosso canal. Cada um de vocês fazem parte dessa família maravilhosa. Sem pergunta, mas aqui é uma questão de raciocínio lógico. Só pela imagem nós já podemos ter uma noção do que é para fazer. Aqui está dizendo que é igual a 5. É como se essa figura aqui resultasse em 5 e essa outra resultasse no Q. A ideia aqui, gente, eu sei que de repente uma pessoa pode ter vários tipos de pensamento, de raciocínio em cima disso. Mas um raciocínio interessante, e aí nós podemos comprovar através das respostas, que vai bater com as respostas, que cada quadradinho aqui você pode contar. Tem 1, 2, 3, 4. Então você soma os quadradinhos pequenininhos, que dá 4, com o quadrado maior, que dá 5. Então é como se fosse a soma, esse 5 aqui representa a soma de todos os quadradinhos pequenos mais o quadrado grande. Já aqui, seguindo esse mesmo raciocínio, nós vamos ter um total de 9 quadradinhos pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode fazer rapidamente, multiplicar 3 por 3 dá 9. Então são 9 pequenininhos, 9 quadradinhos pequenininhos. E daí nós temos os quadrados médios. Esses 4 juntos, dá um quadrado médio. Estou passando aqui, esses outros 4 aqui, outro quadrado médio. O quadrado médio é a junção de 4 quadrados. Aí se eu pegar aqui, dá mais outro quadrado médio. Então já dou um 3. E mais, fechando aqui, eu só consigo 4 quadrados médios. Cada 4 quadradinhos, que nem aqui. Quantos desses eu consigo aqui? Eu vou conseguir um total de 4, certo? Veja bem o raciocínio da coisa. E para a gente... Então ficou aqui mais 4 metros. Dá um total de 13. E tem mais um grandão aqui, que é o maior de todos. Mais um grandão. Então vai dar um total aí, ó. 13, 14, tá? Gente, a resposta é 14, tá? Gostou? Compartilha aí, né? Não custa nada para a gente... Temos um trabalho aqui para fazer isso aqui. Para você não custa nada compartilhar, dar aquele like, fazer aquele comentário, né? Vou deixar aqui o meu contato, tá? Esse aqui é o meu contato, ó. 66, tá? Nada de 69. 996257340. Por que eu estou deixando o meu contato? Porque nós estamos montando para vocês um cursinho especial, né? De matemática básica. Principalmente você que tem dificuldade, né? Você que precisa aí aprender mais matemática, né? E não sabe como, a gente vai estar te ajudando para isso. Você pode ter certeza. E por um preço bem barato, né? Tentra contato conosco, nós vamos passar mais informações. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Põe-o, portanto, em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas as coisas, né? Então, o que acontece? Se você, né? Que está me ouvindo aí, né? Se você fizer isso, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E a sua justiça. As demais coisas, você pode ler lá anteriormente esse versículo que fala de alimento, de vestidura. Deus vai, com certeza, Ele vai te dar, tá? Mas coloque em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino dEle, né? Busque Ele na oração, busque Ele na palavra, louva Ele, adora Ele. E você vai ver que as coisas vão ser de outra forma, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E você vai ver que as coisas vão ser de outra forma, tá?